Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, sou terapeuta holístico homeopata. Hoje eu estou aqui para tirar uma mensagem do baralho da fita energética. Vamos ver qual é a mensagem que as ervas têm para passar para vocês. Eu vou tirar três cartinhas, enquanto isso vocês podem ir compartilhando, se inscrevendo no canal, dando seu like. Eu também faço atendimento com o baralho cigano, que é o baralho Lenormand. Geralmente dura em torno de uma hora, onde eu faço duas aberturas. A primeira abertura falando um pouquinho de cada área da vida da pessoa. A segunda abertura já tem uma leitura mais ampla e aí eu finalizo com o baralho dos orixás. Mas hoje eu vou pegar a mensagem do baralho da fita energética. Geralmente é um banho que você precisa tomar, um chá, mas é uma mensagem que eu vou passar e é que ela fala de cada chácara. Então, carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Se concentrem, peguem uma mensagem, tá bom? A primeira carta, a mora branca, que é essa aqui. Reponha suas energias para manter o equilíbrio físico e emocional. Mantenha o bom humor. Ela vai atuar no quarto chácara. A segunda carta, cravo da índia. Concentre-se na sua capacidade de realizar sonhos e abra a mente para enxergar as respostas que a vida dá. Vai atuar no sexto chácara. E a terceira carta, o confrei, vai atuar no terceiro chácara. Controle seus sentimentos e estimule sua criatividade, tornando-se mais sensível emocionalmente. Bom, então fica a dica de hoje. Querendo o atendimento, é só entrar em contato. Eu atendo na chamada em vídeo, tá bom? Estou com preços promocionais. Até o próximo vídeo.